Why is life so good? Por que a vida é tão boa? Boa noite galera, eu estou mais uma vez aqui para trazer um vídeo especial para vocês. É isso aí, já que a gente já fez esse unboxing aqui do Samsung Galaxy Watch Active 2, eu estou aqui para falar um pouquinho mais do produto e fazer a primeira configuração com o seu smartphone. Então segue o passo a passo aí, para caso você se interesse ou tenha alguma dificuldade para fazer com o seu smartphone. Bom galera, vamos lá então mostrar como é que vai ser esse pareamento aqui do nosso... Bom, no meu caso aqui é um Samsung Galaxy Note 10 Plus, tá? Então vamos lá, eu vou entrar aqui nele e eu vou colocar o app do próprio Wear aqui, que é o do Galaxy Wear, ok? Então colocando nesse app, ele também está falando aqui o Get Start, começar, está em inglês porque... Deixa o meu celular em inglês aí para dar uma treinada no inglês, tá? Então aparece aqui ó, o Buds, Galaxy Buds, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch Active Normal e outros modelos aí que tem antigos, tá? Vamos para o nosso modelo que é o Galaxy Watch Active 2. Aqui é o Galaxy Note 10 Plus, eu vou colocar aqui o Galaxy Note 10 Plus, e o Galaxy Note 10 Plus, vai perguntar se eu vou permitir todas essas coisas. Localização, armazenamento, telefone, contatos, localização, eu já falei uma vez, mas... Aqui aparece de novo, está duplicado com a mesma informação, não sei porquê. E permissão aí para fazer a instalação de aplicativos. Então eu dou aqui um permitir, permito duas vezes também, eu vou ter que permitir todas as vezes, tá? Isso aqui que é legal ó, é a localização, eu vou colocar para permitir somente quando eu estiver usando o app, tá? Depois a gente pode trocar, não gosto de ser toda vez ser monitorado a minha localização, mas cada um tem uma possibilidade. Eu estou com o Bluetooth desligado, então ele pediu aqui para eu ligar, já ligou o meu Bluetooth, tá? Então beleza, liguei ele, legal, coloquei aqui e eu estou permitindo tudo. Vou ter que usar todo o tempo a localização, senão ele não deixa eu mexer com algumas funções. Aqui já está aparecendo no meu celular, let's pair up, vamos lá, vamos parear ele. Ele está aparecendo o mesmo número, dá uma olhada, o mesmo número nos dois dispositivos, coloco o conectar em um e coloco o conectar aqui no outro. Ele está aqui ó, pareando. Ah, na verdade eu tenho que apertar e segurar, não só dar um toque. Estava dando um toque e ele não estava indo. Então ele está checando a compatibilidade dos dois aqui, dá uma olhada, o que aconteceu? Ele está começando a instalar aqui ó, estão configurando o seu relógio. Então deixa eu colocar aqui para ficar melhor a visibilidade aí para vocês, por mais no centro aqui da tela. Tá? Então o relógio ali ele está... Vou mudar a posição que vai ficar melhor, isso assim. Certo? Então aqui ele está sendo configurado, bem rápido ó, dá uma olhada. Tudo bem que eu estou no Wi-Fi, né? Você vai precisar estar no Wi-Fi ou ter internet para poder usar e fazer isso aí, porque ele está instalando aí, né? Então aqui está falando Watch Active 2 Plugin, então tem 72 MB. É isso aí que ele está instalando e está configurando aí, primeira configuração do seu relógio aí, do seu smartwatch. Super empolgado para ver, tá? Ótima qualidade esse dispositivo. Eu dei uma olhada em alguns lugares aí antes de eu comprar, lógico, né? Em algumas lojas para ver o produto. Então estou muito empolgado aí. Lembrando que eu já tive um Apple Watch, então vai ser muito bacana comparar e ter essa experiência com esse Galaxy Watch. Acabando o pareamento, vamos lá. Mais alguns minutinhos aí a gente vai aguardando. Coisas diferentes que a gente tem de um relógio, de um smartwatch para outro. Basicamente um é redondo, o outro é quadrado. Esse aqui está parecendo um pouquinho maior, tá? Ele é um pouco mais grosso aqui, um pouco mais espesso, tá, galera? O iPhone, né? O da marca do iPhone, o Apple Watch, ele é um pouquinho mais fino, tá? Tamanhos, eles são compatíveis, né? Os tamanhos que um tem, apesar de um ser redondo e o outro ser quadrado, mas você vai ter a mesma experiência de tela. Legal? Bom, aí é isso aí, né? Ele apareceu aqui, ó. Parabéns, né? Você tem o seu novo Galaxy Watch Active 2. Ele mostra licença, política de privacidade, enfim. Tudo que você precisa saber. Dou um de acordo. Permito ter o acesso aí dos aplicativos, de chamada, de tudo. Vou colocar aqui para ele rastrear o meu relógio sempre. E também mandar mensagens e receber mensagens, tá? Mostrando o modelo do Galaxy aqui que eu tenho. Sincronizar, tá? Ele está falando aqui para mim verificar algumas informações, né? Encontre o meu Galaxy, tenha serviços de voz. Vou colocar tudo porque eu quero experimentar todos os recursos expositivos assim como eu fiz quando eu estava com o meu Apple Watch. E depois eu fui tirando os que eu não usava, tá? Reportar os diagnósticos de informação, mapear tecnologias pelo RIR, deve ser um aplicativo. Você vê informações de marketing? Eu não quero, galera. E também reportar alguns diagnósticos, também não gosto. Então vamos deixar só essas informações aí, tá? Depois, vamos restaurar algum backup? Eu nunca tive um, é o meu primeiro. Então eu vou pular essa etapa aqui, tá? Na hora que eu pulei essa etapa, dá uma olhada. Eu estava para pular aqui que já começou, ó. Dei uma olhada ao redor. Então ele fala para mim passar para a esquerda. Na verdade, já começou a mostrar. Ele está me ensinando, ó. Passe para a direita ou passe para a esquerda. Então se eu passar para a esquerda, ele vai voltando. Se eu passo para a direita, ele vai vindo. Se eu vou tudo para a esquerda, ele me mostra as notificações. Então ele está me ensinando basicamente os componentes aí. Esse botão aqui de cima, ele é o botão de voltar. Então eu uso ele para voltar, tá? E o botão de baixo, se eu pressionar ele, ele é o Home Button. Então ele é o botão que vai para a minha galeria de apps. Então eu dou um clique aqui. Ele vai para todos os meus aplicativos, tá? Se eu vou para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou encontrar mais aplicativo. Porque ele está rodando aqui, ó. Eu tenho várias páginas. E se eu for para baixo, ele vai ter um painel rápido, né? Igual aqueles painéis que a gente tem no Android quando a gente puxa de cima. É a mesma coisa, a mesma interface, tá? Então está vendo? A gente tem modo noturno. E ele está falando, tente você colocar aqui. Aí eu estou colocando. Touch the screen if you're palm to... Ah, tá. Então eu tenho que segurar para manter ele off. Ele está tentando fazer uma atualização aqui, tá? Eu vou pular isso agora para eu mostrar mais detalhes para você. Então aqui, ó. O que acontece? Ah, tá. Ele pede para eu colocar a minha mão assim para ele desligar esse recurso. Então, beleza. Fiz isso aí. Vamos ver o que está acontecendo. Na verdade, ele quer que eu ponha no meu pulso, galera. Achei que ia dar certo. Bom. Dá uma olhada. Ah, agora funcionou. Ele queria que eu colocasse a palma da minha mão para ele identificar a claridade, enfim, alguma coisa. Nunca fiz nada do tipo. Achei que era para pôr no meu pulso e não estava funcionando, tá? Então vamos lá. Agora ele está aqui funcionando normal, certo? Dei um clique aqui. Agora está tudo funcionando normal. Para o lado você vai ver essas notificações, opções de corrida, está vendo? Tem batimento cardíaco, tem o tempo, tem calendário. E aí você tem alguns widgets, assim como no nosso smartphone, a gente pode adicionar widgets, tá? Vamos dar uma olhada rápida nos aplicativos. Então a gente vai ter aqui aplicativos desde, eu já falei alguns para vocês, mensagem, telefone, Bixby. Vamos ver se aqui a gente teve uma atualização e eu posso usar Bixby em português, coisa que não é muito comum e real aí nos nossos Galaxies, tá? Eu tenho aquele Health que é da Samsung, o Under Armour, lógico, né? Tinha que ter por causa da parceria, clima e eu tenho a Galaxy Store aí para baixar diversos aplicativos. Aqui também tem mais outras funções, Spotify, isso aqui é uma das que eu mais quero e desejo. Porque para quem não sabe, a gente baixa a música, é isso mesmo. Baixa a música, baixa a playlist e você configura com o seu foninho aí Bluetooth e pode ouvir diversas músicas. Então é isso aí, super empolgado com o Spotify e eu vou usar, usava bastante no meu Smart Watch, que é o Apple, né? Antigo, né? E aí o que era ruim? Eu não usava o Spotify, galera, eu tinha que pagar o Apple Music. Então aqui eu já tenho o Spotify Família e eu vou poder usar e não vou precisar gastar algo a mais. Tem fotos, tem e-mail, tem notificações, enfim, despertador, uma gama de diversas coisas, tá? Muito legal. Vamos fazer mais testes depois e mostrar para vocês e falar o que eu estou achando desse dispositivo. A ideia aqui era mostrar a primeira configuração e também mostrar um pouco do que eu posso esperar. Para vocês verem também o que a gente consegue aqui no nosso smartphone. Atualizações então vai aparecer, não vou atualizar agora porque eu quero dar uma mostrada geral nos recursos. Tem as notificações, eu posso escolher o que eu permito ou não permito. Eu tenho todos os aplicativos, se eu quero instalar, não quero, os widgets, sons, vibrações, enfim, a tela, se eu quero mais brilho, menos brilho, quanto tempo ela desligar. Alguns recursos avançados aqui, tá? Que eu posso selecionar o que os botões vão fazer ou não. Eu também tenho algumas outras funções de música, imagem, SOS, achar o meu relógio, acessibilidade geral. Enfim, diversos recursos que eu já tenho no meu celular, no meu smartphone e agora eu também vou ter no meu relógio, tá? Muito bacana aí. Bom, é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu tenha ajudado vocês a configurar o seu próprio smartwatch, tá? Então fica por aí no canal porque depois eu vou trazer outros vídeos com a minha experiência do produto, porque eu vou usar ele no meu dia a dia. Muito obrigado. Quem é novo aí, se inscreve no canal, se curtiu o vídeo, dá o seu joinha. Tchau, tchau e até a próxima!